Olá, conta pra mim como tem sido as suas segundas-feiras, como as cortinas se abrem neste dia pra você. Muitos estudos dizem que existe um aumento expressivo de estresse físico e mental no primeiro dia da semana, quando tudo se inicia. Por que isso tem acontecido? Bom, é muito fácil de se compreender, então eu quero que você coloque aqui nos comentários como tem sido a sua segunda-feira e venha aqui me ouvir um pouquinho. Nós temos representações ao longo dos nossos dias, representações comuns e representações mais ricas. Por que representações comuns? Essas são de segunda a sexta-feira. Quando a gente passa por uma representação de que durante a semana vamos ter um déficit de sono, momentos de frustração, trânsito complicado, uma alimentação incorreta. Então os nossos dias vão passando com tanta pressa que falta tempo para nós. Já o final de semana é um momento onde eu consigo colocar a vitalidade em dia. Tenho tempo pra mim, tempo para as pessoas que eu amo, consigo concentrar o foco nas minhas necessidades. Eu quero saber como tem sido pra você.